Olá amigos, mais um vídeo do projeto Casa Container, voltado para problemas e soluções, como resolver. Vocês veem que meu projeto é um projetinho grande, foi feita a cobertura da casa, já, vocês viram no vídeo anterior, eu vou colocar também nesse vídeo já as fotos também da cobertura, vou ver se eu coloco aqui ou aqui, uns pedacinhos pequenos, foi feita a cobertura, foi feitos os fechamentos laterais, porém a pessoa que fez os fechamentos laterais, fundo, tudo, ela não soube fazer as coisas direito, então acabou tendo problemas de entrar água para onde não devia, isso já desde o início da obra, não é uma foto de uma parede escorrida de água, que teve uma chuva, passou pelo serviço que ele tinha feito e ele não veio corrigir, acabei contratando uma outra pessoa, ela veio corrigir e sanou meus problemas. Então é isso aí pessoal, vou mostrar para vocês o problema e a solução como foi feito, tá bom? Então vocês viram aí pessoal né, os fechamentos que eu fiz, e fica essas dicas, para quem quiser deixar os comentários aí, quiser depois trocar uma ideia, é só chamar nos comentários, ou chamar no WhatsApp aí que está na descrição do vídeo aí, no meu contato do WhatsApp, tá bom? Valeu, até o próximo vídeo e fui! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto